A CIDADE NO BRASIL 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 Mudaram os mentos, pensamentos e vaidades Tudo passou, quase esqueceu E o que ficou, macas deixou de morrer E o que ficou, macas deixou de morrer Obrigada Obrigada Temos pena hoje não dá, estou fechada para o balanço Querem fado, pois não dá Se não gostam como eu danço Desculpe lá turista, bater o nariz na porta A nossa fanista está no banheiro embora Diz ela que não canta se não for para dançar Olá companhia, depois responde a cantar Temos pena hoje não dá, estou fechada para o balanço Temos pena hoje não dá, estou fechada para o balanço Querem fado, pois não dá Se não gostam como eu danço, querem fado, pois não dá Se não gostam como eu danço Desculpe lá turista, também sinto aquilo que sente A ingrata fanista, acha que hoje isto é diferente A ingrata fanista acha que hoje isto é diferente A fruta cristalizada diz que é só no bom o rei Já temos pena hoje não dá, estou fechada para o balanço Querem fado, pois não dá Se não gostam como eu danço Querem fado, pois não dá Se não gostam como eu danço Desculpe lá turista, já tomamos providência É sétima fanista, com esta exigência Querem abanar o fado e nós dizemos que não Pois o fado, o barato, já só pega-lhe a boca Demos pena hoje não dá, estou fechada para o balanço Demos pena hoje não dá, estou fechada para o balanço Querem fado, pois não dá Se não gostam como eu danço Se me querem paga, pois não há. Se não dançam com a miúda, se me querem paga, pois não há. Se não dançam com a miúda, se me querem paga, pois não há. Estou fechada para o balanço. Está no jeito de olhar, está no gosto do beijo, na expressão do sorriso, está no meu paraíso, está no doce desejo, está no cheiro da flor, estampado na cara, está na força do amor, na beleza da flor, está pulsando e não para. Meu amor é seu seu, seu amor é só meu, nosso amor é assim. Eu só sei te querer, também sei que você, só tem olhos pra mim. Meu amor é seu seu, seu amor é só meu, nosso amor é assim. Eu só sei te querer, também sei que você, só tem olhos pra mim. Está no jeito de olhar, está no gosto do beijo, está na expressão do sorriso, está no meu paraíso, está no doce desejo, está no cheiro da flor, estampado na cara, está na força do amor, na beleza da cor, está pulsando e não para. Eu só sei te querer, também sei que você, só tem olhos pra mim. Meu amor é só seu, seu amor é só meu, nosso amor é assim. Eu só sei te querer, também sei que você, só tem olhos pra mim. Está no jeito de olhar, está no gosto do beijo, está na expressão do sorriso, está no meu paraíso, está no doce desejo, está no cheiro da flor, Estampado na cara, está na força do amor, na beleza da cor, está pulsando e não para. Obrigada. Quero ver o que a terra me dá Ao romper desta manhã O poejo, o brilho, o araçá A videira e a maçã Homem-lá, homem das chuvas mil Já não queres, eu a passeio Quero ver a luz deste abril Já no dia e a noite vem E vou colher Rinhaves e limões, hortelã E ao de mim, e vou cantar Jaramas e canções para te ter Ao pé de mim E nos requeros desse teu bailar Quero ser o cantador O saudade, a paz e o risonar Ao compaço do tambor Quero ver o que a terra me dá Ao romper desta manhã O poejo, o brilho, o araçá A videira e a maçã Homem-lá, homem das chuvas mil Já não queres, eu a passeio Quero ver a luz do mês de abril E ao romper desta manhã Obrigada, Andréia A reina de Ipanema Foram ver um campeonato lá em Sacarela Achando que ia dar bom Mas só deu problema Só deu problema A menina chegou gigante E nos esquema Um moleque apaixonado E ela toda plena Ele queria um amor Ele só tinha pena Enquanto ele dormia Lá eu não sabia Que lá no pé da areia Essa chama de sereia Essa menina solta Essa menina solta Enquanto ele dormia A mala eu não sabia Que lá na casa dela Ela sentava e escolhia Que ela queria Essa menina solta Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Só parou pra lá, porque a gente ainda me refia Falando que ia pra festa que ela neguia Me escolhendo um pedido pra desistir Caraca, meu irmão Apesar do momento que chegaria o dia Descendo o som da situação que eu me submetia Dois no centro inteiro, o que me queria lá fazia Ai, menina, enquanto eu dormia Mas eu não sabia que lá na casa dela Outra joga de experiência, essa menina solta Essa menina solta Enquanto eu dormia, a bala descapia Que lá na casa dela, ela sentava e escolhia Quem ela queria Essa menina solta Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Essa menina solta Obrigada Obrigada Querida mãe, querido pai, então que tal? Nós andamos Nós andamos do jeito que Deus quer Entre dias que passam menos mal Há bem o que nos dá mais que fazer Mas falemos de coisas bem melhores A Laurinda faz vestidos por medida O rapaz O rapaz estuda nos computadores Dizem que é Um emprego com saída Já chegou direitinho à encomenda Pelo expresso que parou na piedade Pão de trigo e linguiça pra avenida Sempre dá Índiga na resta da vida Música Espero que não demorem a mandar Novidade na volta do correio A riveira corre bem ou vai secar Como estão as oliveiras de Candeio Já não tenho mais assunto para escrever Cumprimentos ao nosso pessoal Um abraço deste que tanto vos quer Sou capaz de ir aí pelo Natal Um abraço deste que tanto vos quer Sou capaz de ir aí pelo Natal Um abraço deste que tanto vos quer Sou capaz de ir aí pelo Natal Obrigada. Muito obrigado para estarmos aqui hoje, agradecer aos nossos técnicos de som e de luzes e principalmente este maravilhoso grupo que ficou aqui até esta hora. Muito obrigada. 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 Boa noite.